Peraí, Luiz, qual combinar aqui de noite? Combinou o que, pai? Aqui nós, o canal do Toguro, galera, chega aí pra te explicar. Sem corte já, né? É sem corte, espontâneo, eu gravo do celular. A gente criou essa estratégia, né? A gente criou uma metodologia, onde a gente grava e já posta. Então esse vídeo foi gravado hoje, que dia? Dia dos namorados. Dia dos namorados. Vídeo sem edição, vídeo na íntegra, então a gente criou um estilo de gravação que eu tô introduzindo até no canal da Mansão Maromba. Ó, que nem a câmera tá suja, eu vou limpar agora. E a gente já posta. Onde que tu é, pai? Queria entender, ó. Pô, Jesus, Piauí, pai. Piauí? Piauí. Entendi. E a Mansão Maromba lá é conhecida no Piauí? É conhecida. Tu é doido, mano. Tem quantos anos? Tem um 24. 24 anos, correto. Terminou o ensino médio? Terminei, terminei. Solteiro? Namorando. Namorando quem, porra? A menina lá, do Piauí, lá. Então tá solteiro, mano. Pode avisar ela que tá solteiro. Liga pra ela agora, fala que tá solteiro. Não, é frieza, é coiote magro, irmão. Liga pra ela agora, sem gaguejar, e fala que tá solteira. Senta aí, que nós vamos resolver essas ideias. Vamos ligar agora. Agora, parceiro. Senta aí, pai. Vamos ver com a rapadura pra dar pra menina. Porra. Entendeu a frieza, pai? É sem sentimento, irmão. O cara vai ligar... Chega aí, vamos compartilhar aqui. Chega aí. O cara vai ligar pra mulher... Não, sem mandar mensagem, pai. Não, sem mandar mensagem, não. Então já liga, pai. Amor, tô terminando com você. Olha esse hack. Tu vai fazer o cara terminar o vídeo. É, porra, tá solteiro com o quê? Oxe. Oi, porra. Não é grato? Não, liga no ato. Matos é no celular aqui. Seguinte, pai. Chama, traz a Raíssa aqui. Quero que comprou um presentinho pra ela aqui, ó. Vamos. Então, galera, nosso canal é na integral, viva. É rapidez, é velocidade. 100 milhões de acessos. Live dormindo. Eu vou compartilhar pra vocês aí quanto a primeira live faturou dormindo. Quem ganha dinheiro dormindo, parça? Tô tudo, né? E o dinheiro tô... Caralho, aquele quadro aí do Dona Média, velho. Puta que pariu, que saudade. Tô um pouco triste, mano. Minha tia... Minha irmã da minha mãe tá na cama. Tinha que tá acamada. E ela tá... Essa de tua mulher, pai? Tá no interior, essa porra aqui. E ela tá fazendo o que, ó? É porque eu tava acedado pro interior. Eu acedado pro interior. Tu namorava? Namorava, até o exato momento. Namorava, né? Agora sou bem, ainda mesmo. Por quê, pai? Tá chamando o cara de feio, irmão? E é o seguinte! Me chamou de feio, pô. Hoje eu vou levar os caras aqui que tão precisando na casa da Tia Nélia. O que que é a casa da Tia Nélia? Eu dei pra ir na tal de casa rosa aqui. Não, casa da Tia Nélia. Casa da Tia Nélia? Você vai e eu vou olhar tu fazendo relação com alguém, parça. Bora? Eu quero ver a frieza. Eu quero... Você tá mesmo. Tu tem que provar, porra. Provar o quê, porra? No canal tem aqui o primeiro vídeo. Como que foi? Fala pra galera o que que eu fiz que você tá fazendo. Tá no canal esse vídeo. Entrar no... Com a mina lá. Nem falei com a mina. Tu escolheu a mina. Só foi. Rolou? É, rápido, né? Tá uma frieza, mano. Puxa frieza. Então é o seguinte. Com ela, tá bonita. Tá se arrumando pra quê, hein? Já tô, né? Com aquele lookinho aqui, hein? Meu Deus, vai pra lá. Eu tava olhando pra ela e conversando com ela, não. Tô solteiro no dia do namorado aí. Caralho, vou arrumar uma namorada agora, mano. Meu Deus, tá bonita mesmo, hein, pai? Acho que o vídeo vai ser comigo. Puxa aqui, pô. Não, velho. Sai de boca agora, viu? Não, olha isso, parceiro. Tá mais linda aqui por baixo, eu acho. Meu Deus, tira. Não, aí também o coração já começou a acelerar, né? Ai, meu peito. Ai, meu peito, digo eu. Tá igual o climazinho. Meu Deus. Que escrauz. Meu Deus. E aí? Vem, pai, vamos lá. Deixa eu perguntar pra tu. 20 e quantos anos? Tenho 24. 24 anos. Quantas pessoas são joias? Ixi, não dá pra contar não, bicho. Não, não, uma média, pai. Acho que tem umas mil e pouco aí. Tá louco. Caraca. Saca aí pra nós ver o shape, pai. Shape? É. Ah, o shape aqui é de... Não, parceiro. Primeiramente, o rapaz... É, o depilação é bom, tá? Deixa eu ver, pai? Caralho. Não, parceiro. Não, depilação não, mano. É ponto negativo a pessoa peludona. É, pai. Tem que ser depilado. É, pô. É, pô. É uma porra, bicho. Meu Deus. Pô, peraí. Tem um presente aqui. Ah, tá. Entendi. Vamos ver se você vai aceitar, né? É, vamos ver, vamos ver se eu resumo isso assim, né? Qual que é a ideia? Você é da onde mesmo? Piauí? Piauí. Você é da onde, pai? Piauí. Você conhecia ele já? Não. Que porra. Eu sou de Bojadois, da mesma cidade do Enes. É mesmo? Mas o Enes não é de Maranhão, não? Não, Piauí. Piauí. Agravei com ele por causa de vídeo já. Aí, sim. Oi, tudo bem. Você tá solteira. Eu tô solteiro hoje agora, né? Que terminei meu relacionamento agora. Você já não terminou. Não, vai ter que ligar, parça. Vou ligar. É que a mina tá vindo. É um presente pra mim? É um presente pra você. Você vai me dizer se você vai aceitar ou não. Tá. E aí, Tog? Sei lá o que que é isso aí, mano. Surpresa. Meu Deus. Isso aí é todo... Chocolate? Como assim? Uma nordestina? Eu não conheço. O que que é isso aí? Não tá do Nordeste, não? Sou Nordeste. Sou nordestina. Pera aí. Isso aí é o que, então? Colcada. Meu Deus. É nordestina falsificada, né? Não sei. É, sim. Olha a realidade, Percel. Eu acho que tem dois... Hoje em dia, existe dois tipos de nordestino. O que nasceu na capital, correto? Me corrija. E o que nasceu no interior, correto? Correto. Tem diferença dos dois, não tem? Tem. Porque o que nasceu na capital é igual paulista, quase. Correto ou não, galera? Não, obrigada, né? Você que é nordestino, corrija o que o Toguro tá falando, se eu tô falando merda. Porque hoje a capital do Nordeste é igual... Isso mesmo, eu sou da capital. Não nasceu no Nordeste, né? Lá em... Lá nos... Não, eu sou da capital. Eu sou nordestina sergipana, mas eu nasci na capital, Aracaju, capital, sergipana. E você é... Lá do interiorzão. Lá do interiorzão mesmo. Pesado. Tu alisa o cabelo, parça? Aliso. Passa uma... Prontudinha aí, pá. Rapadura. Cara, só de... Eu não sabia que era rapadura. Não. Eu também nunca vi, pá. Eu sou um cara que... Eu viajo, viajo, mas eu não... Lá no Nordeste é rapadura. Dá uma mordida aí, pá. Isso é boa. Eu particularmente comi, eu não gostei não. Tem que quebrar o meio. Boa? É. Então, deu certo. Aceita? Sim. Vamos terminar o vídeo e se não encerrar eu vou progredir agora. Eu sou... Minha mãe era mineira. Tinha um fogão a lenha lá em casa. E a gente comia muito pé de moleque puro, fellas. A gente pegava amendoim do puro, que era dava na... Puro que eu digo era da plantação lá que minha avó tinha. E minha mãe fazia pé de moleque puro. Leite tirado da vaca, pureza. Pé de moleque, nossa, que saudade, velho. Você não era dessa época não, né? Tinha fogão de lenha lá em casa. Desmontou pra fazer... Não é muito boa a paruda, vai? Não. Não? Cocada é melhor. Caralho, eu comi a cocada ali, ó. Você gosta da cocada? Gosto. Também. Você gosta de açaí? Gosto. Você aceita açaí comigo? Pô, é ó... Isso, Kroos. Ei, ei. Vai, o cara se apaixona, viu? Pai, tu é uma mistura de Nairobi da... Parece que a Nairobi... Essa foto viralizou da Nairobi. Uma mistura de Nairobi e o Kassi. O Kassi também, o goleiro Kassi. Sim, parece que o Kassi, cara. Lembra dele? Não, a gente quer uma sombra, mas esses caras cada uma que a gente vê na vinha. É fumo, pai. Fumo do grande. Tá convocado pra ir pra casa da Tia Nélia hoje, tá? Vou jogar duas no seu pente. Tês dezoito. Então vai sair. Segura aqui que eu vou mostrar a minha cara. Vai sair aqui. Na Tia Nélia, Kassi. Fechou? Tia Nélia é a conhecida nossa ali que eu fechei a parceria. Pra desbravar pessoas com falta de gingado. Pra descabaçar, parça. Pô, eu tô precisando. Do dia que eu cheguei, nem cheirei ninguém, hein? Eu tinha um anão que trabalhava comigo que todo dia iria no Vintão. O Vintão era uma casa ali da Tia Lourdes. Vinte conto, um anão. Pouca ideia a Regis. Caralho, o Regis era bravo. Não, mas hoje a gente vai todo mundo na casa da Tia Nélia. Onde é isso? É uma casa que a gente fechou uma parceria. Queria ir lá também com a mãe. Não, não vai. Eu não faço isso. Eu queria, eu dei. A gente vai te levar no casarão. Lá dá pra curtir. Não sei se tá funcionando, mas a casa da Tia Nélia tá funcionando. Pai, você vai ter que satisfazer a Rebeca, pai. A parceira nossa tá lá. Caralho. A parceria. 0800. Vai chegar, já vai tomar um conhado. Eu esqueci como falar. Falar o que, Miser? Pai, tu vai representar. Quero um videozão lá pra eu ver como que você faz. Não, aí já é demais. Não, pô. Tá tudo no Vasco. Tudo... Não vai ter esforço nenhum, velho. Primeiramente, mano. Hoje, tu vai tomar um banho da hora. Deixa eu ver. E vai cortar a unha, irmão. Deixa eu ver só. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Pera aí, pera aí, pera aí, parça. Deixa eu ver. Deixa eu gravar essa porra. Não, não, não. Gravei sempre, não. Agora que eu não vou gravar. Deixa eu ver. Tá cortado, dois. Não, a outra. Você coça a bunda ali. Deixa eu ver. Só a gilete aí também. Ah, tá. Vai levar pra Tia Nélia. E aqui? Hoje você tá convocado pra Tia Nélia. Vou levar todo mundo no... Na Tia Nélia.